Porque os que confiam no Senhor serão como um monte de cião, que não se abala, mas permanece para sempre. Alto, Jesus ainda cura. Jesus é o mesmo homem que hoje será eternamente. Muita gente dentro da igreja se perguntarem para ele, você é salvo? Não sei. O que você está fazendo aqui então? O que é o pecado? O pecado é desobediência e transgressão às leis de Deus. Jesus quer te curar, quer salvar, batizar com o Espírito Santo. Os crentes que agora não são como o que caberam demais. Para a minha hora de oração para os irmãos é um horror. Meia hora, Jesus disse para Pedro, tu não pudestes estiver lá comigo nem uma hora, Pedro? Será que uma hora nós não podemos dar para o Jesus por dia? Se o crente não ora uma hora, irmão, ele está mal. Se ele não abertura uma hora, ele está mal espiritualmente. Jesus pergunta para nós, tu não pudestes estiver lá comigo nem uma hora? Jesus, só não disse para Pedro. Se somos crentes, temos que dar uma oração. A oração é diálogo com Deus. Diga, a oração é diálogo com Deus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus.